Porque a profecia nunca, nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então querido, preste bem atenção no que o santo texto está dizendo. O texto está dizendo que a profecia nunca foi, nunca foi, as verdadeiras profecias de Deus. Elas nunca foram produzidas pela vontade de homem algum. E como era a profecia, pastor? Eram homens santos que falavam inspirados pelo Espírito Santo. É o que o texto diz, 2 Pedro capítulo 1 verso 21. Então vamos entender isso. O texto está dizendo que a profecia não é produzida pela vontade de homem algum, ou seja, a profecia autêntica, a profecia verdadeira, ela não é produzida tipo assim, por exemplo, o irmão está aí, o irmão está aí, aí eu quero que o irmão tenha um carro. Eu gosto muito do irmão, vejo que precisa o irmão ter um carro, é importante o irmão ter um carro. É importante o irmão ter uma casa. É importante o irmão ter uma casa. Eu amo o irmão, eu quero muito que o irmão tenha uma casa. Aí eu chego para o irmão, irmão, eu profetizo que você vai ter uma casa. Irmão, eu profetizo que você vai ter um carro. Não. A profecia verdadeira não é isso. Ninguém pode chegar e dizer, eu profetizo isso, eu profetizo aquilo, sendo produzida pela sua própria vontade. Você pode orar e pedir, senhor, ou senhor, eu queria tanto que o senhor desse um carro aqui para o irmão, ou senhor, eu queria tanto que o senhor desse uma casa aqui para o irmão, pedir, orar e pedir. Mas a profecia não é produzida pela vontade do homem. Ela não é produzida pela vontade do homem. Não é você querer que uma pessoa tenha isso e você dizer, eu profetizo. Como eu vejo muitos cantores, pregadores, esse povo aí famoso que está aí na mídia, gospel, e as igrejas imitando o que eles fazem erradamente. Não, vamos lá, vamos lá para tal lugar e vamos profetizar naquele lugar. Não, meu irmão, isso está errado. Você não vai encontrar na Bíblia nenhuma referência desse tipo. Se você verificar de Gênesis a Apocalipse, você não vai ver nenhum profeta chegando e dizendo, ah, eu profetizo isso, eu profetizo aquilo. Não, ele sempre, sempre falava, os profetas verdadeiros, as verdadeiras profecias sempre, eles falaram inspirados pelo Espírito Santo. Nunca foi uma profecia produzida pela vontade deles. Então, a maioria das profecias que nós temos visto hoje em dia, elas são produzidas pela vontade do homem. Você, por exemplo, vai em um grande evento, onde tem um predetor famoso, um pregador famoso, e você vai lá dizendo, eu estou aqui como profeta de Deus para a tua vida, eu profetizo isso, eu profetizo aquilo. Isso não é bíblico, meu irmão. Isso não é bíblico, isso não é autêntico, isso não é verdadeiro. O texto está muito claro em dizer que a profecia nunca foi produzida pela vontade do homem. Quando a profecia é produzida pela vontade do homem, dá sabe em quê? Vamos lá para Jeremias 23. Quando a profecia é produzida pela vontade do homem, dá nisso aqui. Jeremias 23, versículo de número 15. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca dos profetas. Eis que lhe darei comer a lonça, e lhes farei beber água de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Primeiro, quando os homens se dão a profetizar pela sua própria vontade, o texto é muito claro, vamos sempre estar voltando lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. A profecia nunca é produzida pela vontade de homem algum. A profecia é uma revelação dada pelo Espírito Santo. E Deus diz que os profetas de Israel, sim, eles estão contaminando toda a terra. Os profetas de Israel, que profetizaram pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias vontades, eles contaminaram toda a terra. Eles enganaram o povo, iludiram o povo, e conduziram o povo para longe de Deus. Eles trouxeram contaminação e maldição sobre a terra, aqueles falsos profetas. Aqueles profetas que profetizavam de acordo com os desejos de seu coração. E é o que está acontecendo hoje. O Brasil está sendo um pouquinho castigado por Deus. Eu não vou nem dizer que Deus moveu o dedo mindinho. Eu não vou nem dizer que Deus moveu a unha do dedo mindinho, porque o que está acontecendo no Brasil, esse juízo que está acontecendo no Brasil, é maneiro. É maneiro, é leve. É leve. Mas Deus está derramando um juízo, mesmo que leve, contra a nação brasileira. E por quê? Porque os profetas estão contaminando essa terra. Me queridos, a terra, a nação brasileira, a terra do Brasil, não está contaminada, não é por causa dos políticos corruptos, não. A nação brasileira não está contaminada, não é por causa da muita depravação, divórcio e adultério, não. A nação brasileira não está contaminada, não é por causa do grande número de homossexualismo, prostituição e vício e drogas. Não, meu irmão. A nação brasileira está contaminada por causa dos profetas que profetizam mentira. Os profetas que profetizam segundo o desejo do seu coração, e não pela palavra do Senhor, e não pela revelação do Senhor. Inclusive, a prostituição, o muito vício, o adultério, a devassidão que há nessa nação, a corrupção na política, o casamento homossexual, a legalização da maconha, a legalização do aborto, Toda a sujeira e imundície que está acontecendo no Brasil, a crise financeira, as dificuldades, tudo isso, meu irmão, já é a contaminação que Deus permitiu que viesse por causa desses profetas do Brasil. Que não passam de falsos profetas. Ele diz no verso de número 15, aliás, no verso de número 16, Assim diz o Senhor dos exércitos, não deem ouvidos as palavras dos profetas que entre vós profetizam, ensinam-vos vaidades, e falam da visão do seu coração, e não da boca do Senhor. Está vendo o que Deus está dizendo? Antes de eu continuar, deixa eu só dizer uma coisa. Agora há pouco houve uma queda na internet, que hoje aqui amanheceu chovendo muito, e ventando muito, e a internet da GVT parece que não pode ver chuva, não pode ver água, aí houve uma queda na internet, no sinal, se por acaso der uma queda aí no sinal, você vai saber que foi a internet. Mas vamos continuar. Então qual é o conselho que Deus está dando para vocês, meus irmãos? Um povo que anda de igreja em igreja, não vou ver o que é que o profeta está falando, o que é que o profeta está dizendo, só para você ver como essa nação evangélica despreza a palavra de Deus? Tem crente, tem gente que vai para um culto, ele passa o culto inteiro, ele não está nem aí para o louvor, ele não está nem aí para a pregação, ele espera o final do culto, para esperar agora chegou a hora das revelações, chegou a hora do profeta revelar, é esse momento do culto que ele espera. Inclusive, houve uma pastora, porque inclusive esse cargo de pastora é um cargo equivocado, porque embora nós não somos machistas, logo nós sabemos que a mulher pode fazer missões, pode fazer a obra do Senhor, pode ser uma obreira, pode ajudar muito na obra do Senhor, não sou machista de maneira nenhuma, mas nós sabemos que não foi dada às mulheres a autoridade de exercer esse ministério pastoral. Mas uma pastora de uma igreja aí, muito conhecida, inclusive o fundador dela, um senhor de idade, morreu há poucos meses atrás, de um infarto se eu não me engano, e uma pastora dessa igreja falou para um irmão dessa igreja, um irmão já de alguns anos na igreja de confiança, e esse irmão, ele quem falou para mim, ele disse para mim, pastor Jardel, eu falei com uma pastora lá da minha igreja, e eu perguntei a ela que tanta profecia era essa, que tanta revelação era essa, desde que eu cheguei na igreja, que revela um monte de coisa para mim, nada se cumpriu, e eu perguntei a ela por que tanta revelação é essa, para aqui e para lá em todo o culto, e ela disse para mim, meu filho, nós temos que profetizar nem que seja na carne, porque o povo gosta, então você está vendo aí, meu irmão? Isso de uma igreja de nome, de renome no Brasil, uma igreja, meu irmão, eu acredito que essa igreja tem mais de 50 anos aqui no Brasil, e os líderes dessa igreja dizem, não, nós temos que profetizar nem que seja na carne, porque o povo gosta, filho, profecia, não é para agradar o povo, não, meu irmão, profecia não é para o povo gostar não, profecia, meu irmão, é revelação de Deus pelo Espírito Santo, para alertar o povo, advertir o povo, ou chamar o povo a arrependimento, para trazer uma mensagem de Deus para o povo, o cara chega em uma igreja, por exemplo, o cara já vem aí de um segundo casamento, aí está lá o profeta profetizando, eis que eu te digo, meu irmão, eis que eu te digo, que Deus está preparando a tua varoa, aí o cara já está no segundo casamento, já vai partir para o terceiro, houve um caso de uma pessoa que veio falar comigo pessoalmente, que lá na igreja que ele faz parte, tem muito empresário lá, muita gente rica, e ele disse que toda segunda-feira tem uma reunião lá dos empresários, e tem empresário que dá 10 mil reais, dá 5 mil reais, 2 mil reais, toda segunda-feira não é esse valor, aí, e há um dos empresários lá que é rico, e ele é casado, tem a esposa dele, tem filhos, e a pastora da igreja revelou para ele que ele ia casar com outra mulher, e está lá, a irmãzinha da igreja, que a pastora revelou que ele ia casar com essa irmã, é o que está acontecendo agora, o homem está tendo um caso com essa menina, e esperando a mulher dele morrer, para poder se cumprir a profecia maldita, desta pastora endemoniada do inferno, que veio mentir pela boca do satanás, para destruir esse casal, então isso está cheio, as igrejas estão cheias, meu irmão, outro dia o camarada estava lá, olha o que está acontecendo, esse caso aqui eu vi, o cara já tinha se separado uma vez, de uma esposa, já estava junto com outra, e estava indo para as igrejas procurando a resposta de Deus, e deixava essa mulher para casar com uma terceira, eu digo para ele, não meu irmão, espera aí, eu falei, olha, está errado isso aí, está errado, você ir para a igreja para procurar uma revelação disso aí, a palavra de Deus já revela isso aí, já tem uma revelação da palavra de Deus para você, irmão, você tem que deixar essa mulher aí, você tem que deixar ele voltar para a sua primeira mulher, essa é a revelação da palavra de Deus, fala aí, você está de profecia aí, querendo deixar a segunda, já para arrumar a terceira, vá se aquietar, meu irmão, vá se aquietar, aí chega na igreja, o camarada revela a mentira que ele quer ouvir, aí pronto, e sem contar quantos casamentos estão aí na pendenga, estão aí desmoronando, destruídos, porque o camarada chegou na igreja, aí a irmãzinha das canelas de fogo, a irmã Francisquinha das canelas de fogo, ela chegou lá para o irmão, aí foi dizer, ei varão, eis que eu te digo, eis que eu te digo, aquela varoa ali vai ser a tua varoa, aí chega para a varoa, e diz, olha varoa, eis que eu te digo, aquele varão ali vai ser o varão, é uma conviteira, aí arruma o casamento, os dois não oram, não buscam a Deus, não sabem se é de Deus, uma mulher chegou lá dizendo, que é esse que eu te digo, esse que eu te digo, casaram, não era de Deus aquele casamento, aí estão aí na maior luta do mundo, separa, o marido trai a mulher, desvia, volta, aquele desmantelho todo, então quer dizer, então as pessoas estão brincando com esse dom de profecia, profecia é um dom, é, é um dom maravilhoso, glorioso, está lá em 1 Coríntios, fala desse dom de profecia, dom de profecia não foi extinto não, agora meu irmão, nós temos que entender o que é profecia, e o Senhor diz que os homens de Deus, eles não profetizam de acordo com o desejo do seu coração, mas eles profetizam da palavra do Senhor revelada pelo Espírito Santo, então o Senhor está dizendo para vocês, irmãos amados, que me ouvem nesse momento, no verso número 16 de Jeremias 23, não bem ouvido as palavras dos profetas, que entre vós profetizam, por quê? Ele continua dizendo, ensinam-vos vaidade, e falam da visão do seu coração, e não da boca do Senhor, então o que está acontecendo, esses profetas, eles ensinam a vaidade ao povo, eles profetizam a vaidade, já viu? Profetiza chave de carro, é anjo com bandeira de ouro, profetiza mansão, casa na praia, fazenda, sítio, profetiza riqueza, vida luxuosa, e Deus está dizendo, Deus está dizendo, não dê ouvido a esses profetas, porque eles estão ensinando vocês, vaidade, eles estão falando da visão do coração dele, e não da boca do Senhor, são profetas que profetizam, do engano do coração deles, e não da boca do Senhor, verso 17, ele diz, dizem continuamente, aos que me desprezam, olha o que é que eles dizem, o povo que despreza a Deus, o Senhor disse, pais tereis, e a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, eles dizem, não virá mal sobre vós, você entendeu o que é que o texto está dizendo? o que é que os profetas do Brasil estão fazendo? o povo está em rebeldia, o povo está em desobediência, o show gospel é uma maldição, esse começo dos dons, é um terrorismo contra o Espírito Santo, esse começo dos dons, é uma exploração contra a inteligência do povo de Deus, esse movimento do reteté que está aí, esse tal de movimento pentecostal que tem aí, atual, histérico, onde as pessoas rolam pelo chão, ficam correndo para a igreja, gente que está cheia do poder de Deus, fica aí dando coice, fica espumando, se debatendo no chão, o povo está em desobediência, em rebeldia, o camarada não passa de um mentiroso, de um herege, aí chega lá o profeta profetizando, paz tereis, não virá mal sobre vós, aí é isso que o povo quer ouvir, meu irmão, é isso que o povo quer ouvir, a igreja está de mal a pior, muitos estão desviados da verdade, estão longe, lá bem longe, acolá da verdade, e estão ouvindo profecia, paz tereis, eis que Deus vai te abençoar, eis que Deus vai resolver tua causa, eis que Deus vai resolver teu problema, fica aí, então meu irmão, ele está dizendo aqui, um povo que, continuamente, despreza a palavra do Senhor, eles profetizam coisas boas, eu quero lhe dizer, meu irmão, que Deus não está mandando profetizar, nada de bom para o povo, que está desprezando a palavra do Senhor, que o Senhor tem alertado, veementemente, que o arrebatamento, está prestes a acontecer, nós estamos a poucos momentos, do arrebatamento, Deus não está, não está mandando profetizar, a chave de carro para ninguém, chave de casa para ninguém, Deus não está mandando profetizar, vitória, conquista, vida regalada, vida tranquila, fama, honra, glória para ninguém, Deus está mandando dizer, se arrependam, e se convertam, dos seus pecados, para que sejam perdoados, sigam o Evangelho, para que você possa ser salvo, o Senhor, meu irmão, está indignado, com esses falsos profetas, ele diz aqui, no verso número 20, não se desviará, a ira do Senhor, até que execute, e cumpra, os pensamentos, do seu coração, no fim dos dias, vocês entenderão isso, Deus está dizendo, que ele está irado, contra a nação, Deus está dizendo, que ele está irado, contra esses profetas, e a ira dele, não vai se desviar, vai cair, sobre ele sim, e sobre a nação sim, vai cair, sobre os profetas, vai cair, sobre essas falsas igrejas, que é a maioria, vai cair, sobre esses falsos líderes, e vai cair, sobre essa nação, o juiz do Senhor, está aqui, não se desviará, a ira de Deus, até que execute, a ira de Deus, vai se executar sim, e não tem quem faça, se ela se desviar, Jeremias intercedeu, pelo povo, três vezes, e três vezes, Deus rejeitou, a intercessão de Jeremias, e Deus disse, mas Jeremias, não interceda, por esse povo, não ore, a favor desse povo, porque eu não, te atenderei a essa oração, outro dia, chegou um falso profeta, aqui em Forlês, um mentiroso, que estava aí, numa rádio aí, e ele dizendo, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, aleluia, aleluia, e falava a língua, Deus me revelou, meu irmão, que vai vir, umas ondas gigantescas, aqui para Fortaleza, agora, até 2013, até 2013, vai vir uma onda gigantesca, vai haver muita chuva, que vai ficar tudo embaixo do tag, e a defesa civil, vai trabalhar muito, eu vi os aviões, não conseguiam ficar no ar, eles caíam, e meu irmão, e foi um alvoroço, e o povo corria para um lado, para o outro, com a mão na cabeça, e esse profeta dizendo, venha para cá, que eu mandei registrar, essas profecias, no cartório, está aqui, você vai pegar uma copa autenticada, aí se passou, 2013, 2014, 2015, seca, mais medonha do mundo, quase que se lasca, tudo aqui de seca, quase que se acaba, tudo de seca aqui, quase que se acaba, tudo de seca, meu irmão, depois que eu sou um professor, que ia chover muito, e aí ia ficar tudo embaixo do tag, quase que se acaba, tudo de seca, a seca dos maiores, 50 anos, não teve onda, coisa nenhuma, não teve enchente, coisa nenhuma, e a igreja deste homem lotou, encheu meu irmão, e o povo estava lá, porque o povo gosta de ser enganado, o povo gosta desse tipo de ribuliço, o povo gosta disso, mas a Bíblia está dizendo, a Palavra de Deus está dizendo, não se desviará a ira do Senhor, até que execute, ou seja, a ira de Deus, vai ser executada, verso 21, o Senhor Deus diz, o Senhor Deus diz com ira, não mandei os profetas, todavia, eles foram correndo, não lhes falei a eles, todavia, eles profetizaram, está vendo, Deus não mandou nenhum de vocês, seus profetas mentirosos, vocês ficam aí, profetizando riqueza, profetizando conquista, profetizando vida regalada, profetizando aí, vaidade para o povo, Deus não mandou nenhum de vocês, eu estou dizendo, diante da Palavra de Deus, é uma profecia para Israel, mas eu estou dizendo, diante da Palavra de Deus, pela revelação de Deus, para essa geração, Deus não mandou nenhum de vocês, vocês não passam de mentiroso, de falso profeta, de mercenário, que quer arrancar o dinheiro do povo, pode olhar, que estão tudo aí, pedindo oferta, pedindo dízimo, pedindo não sei o que mais, e os que não estão pedindo nada, estão só querendo aparecer, estão só querendo ficar famosos mesmo, então, meu Deus diz aqui, eu não mandei esses profetas, mas eles foram correndo, eu não falei com eles, todavia, eles profetizaram, aí ele diz assim, no verso 22, mas se eles estivessem no meu conselho, então fariam ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o fariam voltar do seu mau caminho, da maldade dos seus ações, está vendo? se esses profetas estivessem no meu conselho, diz o Senhor, se eles conhecessem minha vontade, minha palavra, então eles iam fazer o povo ouvir as minhas palavras, e iam fazer o povo voltar dos caminhos maus, que eles têm andado, e das ações más, que eles têm praticado, quer dizer, ah, meus irmãos, se esses profetas do Brasil, de fato, chamassem o povo a arrependimento, de fato, chamassem o povo a se voltar para Deus, se eles conhecessem a palavra de Deus, e a voz do Senhor, eles fariam o povo de Deus se voltar para Deus, mas não, infelizmente, eles não conhecem, eles não conhecem, portanto, eles têm levado o povo, para mais longe do Senhor, verso 25, tem ouvido, olha aí, que Deus não está, não está ali eu não, a mentira desses profetas aí, não está ali eu a Deus não, Deus está ouvindo, verso 25, tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei, até quando sucederá isso, no coração dos profetas, que profetizam mentiras, e que são só profetas, do engano do seu coração, Deus está dizendo, eu estou vendo esses profetas, mentindo para o meu povo, até quando, vai acontecer isso, no coração desses profetas, que profetizam mentiras, e só profetizam o engano, do seu coração, está vendo, meu irmão, e por que nós estamos falando isso, porque, porque a Bíblia, sagrada diz, em 1, 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, que nenhuma profecia, a profecia nunca foi produzida por homem algum, pela vontade de homem algum, mas homem santo, falaram inspirados, pelo Espírito Santo, então preste bem atenção, por que nós estamos falando isso, porque virou moda, virou moda hoje, nas igrejas, esses camaradas aí, querem aparecer, profetizando, e eles ficam profetizando mentira, ficam profetizando mentira, em nome do Senhor, e acham que Deus não está vendo, e o povo, e ele diz, engano o meu povo, e o povo vai sendo enganado por eles, e Deus está vendo, e a Bíblia, e a Escritura está dizendo, que a ira de Deus, não vai recuar, até que ela se cumpra, sobre a cabeça desses homens, no verso 28, está escrito assim, o profeta que tiver um sonho, conte como um sonho, e aquele que está a minha palavra, preste atenção, o que ele diz, que falha a minha palavra, com verdade, o que tem a palha com o trigo, diz o Senhor, não é a minha palavra, como fogo, diz o Senhor, e como martelo, que esmiuça a penha, então o que Deus está dizendo, se um profeta, teve um sonho, conte, conte o sonho, e aquele em quem está, a palavra de Deus, que anuncia a palavra de Deus, com verdade, com verdade, então quer dizer, não, se teve um sonho, conte o sonho, se, tem a palavra do Senhor, anuncia a palavra do Senhor, com verdade, mas o problema é que, eles, os profetas do Brasil, estão profetizando, mentiras, e a vaidade do coração deles, sem que Deus, os tenha revelado, sem que Deus, os tenha mandado, e contando até sonhos, mentirosos, muitas vezes, sonhos, que não tem, nenhum nexo, com a verdadeira doutrina, quando as pessoas, contam sonho, eu preste bem atenção, deixa eu ver, esse sonho aqui, se ele está ligado, realmente, as promessas bíblicas, a palavra de Deus, a gente analisa o sonho, e vê que ele está ligado, realmente, com o que a santa doutrina diz, então pronto, realmente, esse sonho, foi uma revelação de Deus, mas se um sonho, não está, não tem nexo, não está, não está ligado, diretamente, com o que a doutrina verdadeira ensina, então, meu irmão, nós não precisamos, dar crédito a esse tipo de sonho, então, meu irmão, o povo tem que abrir os olhos, vocês tem que abrir os olhos, porque o Senhor diz assim, verso 30, portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam da sua língua, e dizem, ele disse, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que profetizam sonhos mentirosos, e fazem errar o meu povo, com as suas mentiras, e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor, então, o que Deus está dizendo, amado, Deus está dizendo, que ele é contra, os que profetizam sonhos mentirosos, tem gente que acha, que todo sonho, é uma profecia, é uma revelação de Deus, e tem que ter cuidado com isso, ele diz também, que essas profecias, desses profetas, no verso 32, fazem errar o meu povo, com as suas mentiras, e com as suas leviandades, e diz que o que eles falam, não traz proveito nenhum, para o povo do Senhor, é o que nós estamos vendo aqui no Brasil, amados, profetas, que profetizam mentira, a vaidade do coração do povo, porque eles sabem, o que é que o povo tem ganância, o que é que o povo tem ganância, dinheiro, poder, fama, glória, honra, eles profetizam isso, profetizam isso, é uma estratégia, de prender as pessoas na igreja, é uma estratégia, de segurar pessoas na igreja, quantas pessoas, irmãos, estão aí, indo para as igrejas, à procura dessas, revelações, dessas profecias, mas estão, sendo, enganados, estão sendo, iludidos, sim, no final do verso, 36, ele diz assim, vós torceis, a palavra do Deus vivo, do Senhor dos Exércitos, nosso Deus, antigamente, o profeta, que fazia isso, ele era apedrejado, logo na hora, quando descobria, que ele, que ele tinha mentido, mas agora não, agora é diferente, agora, o Senhor está deixando, para tratar com eles, no dia do julgamento, sim, eu me lembro, do que diz, lá em Mateus, capítulo 7, no verso 21, quando ele diz, que não profetizamos, nós em teu nome, naquele dia, que o Senhor vier para julgar, ou seja, eles profetizaram, não profetizamos, nós em teu nome, em teu nome, não fizemos maravilhas, em teu nome, e não expulsamos demônios, o Senhor vai dizer, apartem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade, em outra hora, o Senhor diz, apartem-se de mim, eu não vos conheço, então, eles são pessoas, que Deus não conhece, que praticam a iniquidade, que seguem, uma doutrina, que não é a verdadeira, a doutrina de Cristo, todavia, andam profetizando, e o que me chama, mais atenção, é que o espírito do engano, a operação do erro, de acordo com, segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, faz, com que essas, muitas dessas profecias, falsas, se cumpram, na vida das pessoas, para que as pessoas, fiquem cada vez mais, iludidas, e acreditando, nesse movimento, falso, que está aí, mas queridos, nós temos que ter, muito cuidado, com esse movimento, de profecias, profetas, porque, de fato, há um movimento, falso, um grande, um gigantesco, movimento de falsos profetas, atuando aqui no Brasil, mas isso, o nosso Senhor, já nos havia falado, em Mateus, capítulo 24, quando o Senhor Jesus disse, e surgirão muitos, falsos profetas, e enganarão a muitos, Jesus disse isso, lá em Mateus 24, 11, surgirão muitos, falsos profetas, e enganarão a muitos, e nós estamos vivendo, esse tempo, muitos, falsos profetas, tem surgido, é a coisa mais normal, do mundo, é você ver alguém, batendo no peito, dizendo, eu sou profeta, eu sou profeta, você já ouviu alguém, falar isso, e normalmente, as pessoas, que andam batendo no peito, dizendo, que são profetas, não passam, verdadeiramente, de falsos profetas, de falsos profetas, então, nós precisamos, vocês precisam, amada, abrir os olhos, de vocês, em relação a isso, que está acontecendo, aqui no Brasil, quando você, vê alguém, profetizar, pela vaidade, do seu coração, como diz aqui, 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, e em Jeremias, capítulo 23, quando você, vê alguém, profetizar, pela vaidade, do seu coração, pode ser, certeza, é um falso profeta, Jeremias, ele, enfrentou, grandes lutas, com os falsos profetas, Jeremias, enfrentou, lutas, terríveis, contra, um falso profeta, chamado Ananias, no capítulo 28, diz que, o falso profeta, chamado Ananias, humilhou, Jeremias, aos olhos, dos sacerdotes, aos olhos, de todo o povo, e ele, humilhou, o profeta Jeremias, diante, das pessoas, e ele, bateu, no profeta Jeremias, diante do povo, então, Jeremias, ele, enfrentou, grandes combates, grandes lutas, sim, Jeremias, enfrentou, grandes lutas, na sua caminhada, contra os falsos profetas, olha o que, Jeremias, diz, é, ao falso profeta Ananias, quando ele está, naquele combate, ali, contra o falso profeta Ananias, no capítulo 28, no verso 15, e disse Jeremias, o profeta, Ananias, o profeta, que era de dois profetas, disputando, quem era o verdadeiro, Jeremias, chamando o povo, ao arrependimento, e Ananias, profetizando o povo, vitória, conquistas, bênção, riquezas, e claro, você já sabe, qual dos dois, o povo preferiu, é lógico, que o povo preferiu, o falso profeta Ananias, porque o povo, jamais vai querer, dar ouvido, a um mensageiro, a alguém, que chama eles, ao arrependimento, que mostra para o povo, o pecado deles, que repreende o povo, quanto o pecado deles, o povo, jamais vai querer, dar ouvido, um mensageiro desse, se tiver dois homens, se dizendo profeta, um profeta, dizendo o povo, se arrependa, dos seus pecados, abandone sua vida, de pecado, reparta seus bens, depois os pobres, e se surgir, outro profeta, dizendo, Deus vai lhe dar riqueza, Deus vai lhe dar conquistas, qual dos dois, o povo vai seguir, é claro, que o povo vai seguir, o que está profetizando, coisas boas, para eles, vitórias, conquistas, bênçãos materiais, para eles, e era isso, estava acontecendo, o povo, Jeremias, estava sendo rejeitado, pelo povo, e o povo, estava tudo lá, amando, o Ananias, o profeta Ananias, o falso profeta Ananias, mas olha o que, que Deus revelou, para Jeremias, no capítulo 28, no verso 15, disse Jeremias, ao profeta Ananias, ouve agora Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fizeste, que esse povo, confiasse em mentira, pelo que assim, diz o Senhor, eis que te lançarei, de sobre a face da terra, este ano morrerá, porque falaste, em rebeldia, contra o Senhor, e morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no sétimo mês, amém, então o que acontece, o que acontece, é que Deus, revelou, para Jeremias, que Ananias, estava, fazendo o povo, acreditar em mentira, confiar em mentiras, o Senhor Deus, não tinha enviado, o profeta Ananias, o profeta Ananias, estava apenas, querendo ganhar status, a confiança do rei, o elogio, aplausos, no caso de hoje, o falso profeta, estaria querendo, apenas vender mais CDs, ser mais convidado, para pagar mais igreja, e cobrar mais cachê, e ganhar mais dinheiro, e ficar cada vez mais rico, mas Deus, revelou claramente, a Ananias, a Jeremias, que desmascarou, o falso profeta Ananias, logo diante de todo o povo, e disse que Ananias, não tinha sido enviado, pelo Senhor, mas estava fazendo o povo, confiar em mentira, e eu quero dizer, meu querido, que infelizmente, muitos de vocês, estão confiando em mentiras, porque tem dado ouvido, as profecias, de falso profeta, que estão falando por aí, e eu vou lhe dizer uma coisa, os falso profeta, podem profetizar, e pode até se cumprir, alguma profecia deles, ou muitas profecias deles, mas se eles não pregarem, a verdade, você vai reconhecê-los, imediatamente, que ele é um falso profeta, você vai poder reconhecer, o falso profeta sim, você vê gente, profetizando aí, a direita e a esquerda, a torta e a direita, como diz, profetizando para todo lado, e profecia se cumprindo em tudo, mas ao observar, o que ele prega, você vai ver, que ele distorce, a sã doutrina, o evangelho de Cristo, então logo, você vai identificar, que ele não passa, de um falso profeta, então querido, só para concluir, essa palavra, eu quero dizer para vocês, que a profecia, ela não é produzida, pela vontade do homem, qualquer profecia, produzida pela vontade do homem, pela vaidade do homem, é uma falsa profecia, e o homem, que se presta a isso, constitui-se, um falso profeta, e o Brasil está cheio disso, as igrejas estão cheias disso, e eles estão usando este movimento, como técnica, como tática, para atrair, atrair pessoas, certo, para a igreja deles, mas, que vocês, que tem ouvido esta palavra, possam ficar de olhos abertos, e atentos, ao que, o Senhor Deus tem falado aqui, tem revelado o oculto, através dessas pregações, Deus tem revelado o oculto, e o escondido, do que esses falsos profetas, estão fazendo, então amado, cabe somente a vocês, darem ouvidos, e seguir o caminho de vocês, com mais cuidado, seguir o caminho de vocês, com mais cautela, seguir o caminho de vocês, sim, observando melhor, as escrituras sagradas, muitos estão sendo enganados, muitos estão sendo enganados, com falsas profecias, muitos estão sendo enganados, com falsos profetas, sim, então vocês tem que ter cuidado, tem que ter muito cuidado, abrir os seus olhos, porque verdadeiramente, a profecia não é produzida, pelo coração do homem, a profecia é uma revelação, do Espírito Santo de Deus, e a profecia, ela vai ser, dada, vai ser, manifestada, através, daqueles que estão pregando, o santo e verdadeiro evangelho, e, os homens que Deus tem levantado, e esses homens, não precisa estar se intitulando profeta, não precisa estar se chamando de profeta, se Deus levantou algum homem, e este homem, está pregando a verdade, tem somente que cumprir o ministério dele, pronto, que anunciar a palavra que Deus mandou a ele, pronto, vai ser a polícia amortizando, batendo no peito, dizendo que é profeta, porque senão ele vai se soberbecer, vai se exaltar, e vai acabar, meu irmão, caindo, num perigo, numa ruína, muito desagradável, amém, então, ninguém, você, nós temos que deixar essa prática, temos que deixar essa prática, de dizer, eu profetizo isso, ou eu profetizo aquilo, certo, as profecias verdadeiras, são reveladas, pelo Espírito Santo, e, a escritura mesmo diz, lá em Hebreus capítulo 1, antigamente Deus falou aos pais, muitas vezes, através dos profetas, e de muitas maneiras, através dos profetas, mas nesses últimos dias, o Senhor tem nos falado, através do Filho, a quem constituiu, herdeiro todas as coisas, antigamente Deus, ele se revelou, de várias maneiras, de várias formas, falando aos pais, por intermédio dos profetas, mas nesses últimos dias, o Senhor tem falado, através do Filho, ou seja, os profetas de antigamente, toda a profecia, que Deus entregava, para eles pregar, para eles anunciarem ao povo, nenhuma, contradizia, a doutrina, da antiga aliança, da mesma forma, as profecias atuais, Deus, as profecias atuais, jamais, que Deus der, que Deus revelar, elas devem, jamais elas podem contrariar, aquilo que Jesus ensinou, elas tem que ter, um nexo, tem que ter, um alinhamento perfeito, com aquilo, que o Senhor Jesus falou, que o Senhor Jesus anunciou, amém, então, que essa palavra, queridos, ela pode, possa entrar, no seu coração, que Deus, venha de fato, se revelar para você, e que você, venha abrir os seus olhos, venha abrir os seus olhos, porque, amanhã, nós vamos continuar, ainda falando mais, sobre esse assunto, amanhã, nós temos mais ainda, conteúdos bíblicos, sobre esse assunto, dos falsos profetas, hoje, nós estamos tentando, mostrar para vocês, aqui nas escrituras, que a profecia, ela não é, produzida, pela vontade do homem, homem algum, pode ser o mais santo, eu lembro até, é, do profeta, Natan, quando ele estava lá, com Davi, e Natan, de fato, era um profeta, mas, ele profetizou, Deus revelou, muitas profecias, e ele falou para Davi, inclusive, o caso de Adutério, de Davi, mas, houve um dia, que Davi, colocou no coração, o desejo, para, para, construir um templo, ao Senhor, e então, o profeta Natan, que era um homem de confiança, quando ele falava, realmente, sabia que era Deus, que estava falando, porque realmente, era um profeta verdadeiro, mas, houve um dia, que Natan, pelo seu coração, e Natan, disse, quando Davi, disse, que queria construir um templo, para o Senhor, o profeta Natan, faz conforme o teu coração, porque Deus é contigo, ou seja, ali daria a entender, que ele estava profetizando, mas não, ele estava tendo, dando um conselho, de quem era amigo do rei, conselheiro do rei, e sabia, que realmente, Deus era com Davi, mas, aí, de repente, vem a palavra do Senhor, a Natan, e Natan, volta até Davi, e Natan, diz, ó Davi, Deus disse, que você não podia construir o templo, agora sim, era uma profecia, Deus disse, você não podia construir o templo, porque você tem as mãos sujas de sangue, mas, prepara o material, que o teu filho, sim, o teu filho, que vai te suceder, este vai, é, levantar o templo, no teu lugar, então, meu irmão, quer dizer, Natan falou, ali naquele momento, pelo coração dele, não era uma profecia, não era uma profecia, quando Deus revelou a profecia, é verdadeira, aí Natan foi lá, e falou, ó Davi, Deus disse, você não podia construir não, Davi, ontem eu falei, que você podia construir, que Deus era contigo, mas, aquilo eu falei, do meu coração, como teu amigo, mas, realmente, Deus viu a minha, Deus viu a minha revelação, e me deu a profecia, para te entregar, dizendo que você não pode construir esse templo, então, meu irmão, em nenhum momento, em nenhum momento, você vai ver profecia, produzida, pela vontade do homem, as profecias, sempre foram, e sempre serão, palavras reveladas, pelo Espírito Santo de Deus, a homens escolhidos de Deus, para tal propósito, nós vimos aqui, o desastre, que traz, para uma nação, para um lar, para um casamento, para uma família, quando alguém, quando um profeta, profetiza, pelo seu próprio coração, e traz maldição, sobre a nação, então, nós estamos vendo, o Brasil sendo castigado, estamos vendo, a mão de Deus, pesando sobre o Brasil, tudo isso, exatamente, por quê? Porque, os profetas, do Brasil, não passam, de falsos profetas, que profetizam, segundo, o propósito, do seu coração, vaidoso, e eu espero, amados, que vocês compreendam isso. fazeam, o pessoal, Obrigado.